O que é Deus? O que é Deus? Insisto em perseguir meus desejos Insisto em só fazer do meu jeito Me perco querendo ser Deus de mim Escolhe mal quem escolhe só Quem deixar Deus ser Deus vê melhor Aquilo dos olhos não podem ver Por isso deixo aqui meu querer Por isso deixo aqui meu querer Guia-me, Senhor, pra onde lhe aprovê Calo meu querer pra ouvir o que Deus quer Barco a vela solto pelo mar Vou pra onde o vento do Senhor levar Guia-me, Senhor, pra onde lhe aprovê Calo meu querer pra ouvir o que Deus quer Barco a vela solto pelo mar Vou pra onde o vento do Senhor levar Barco a vela solto pelo mar Por isso deixo aqui meu querer Por isso deixo aqui meu querer Guia-me, Senhor, pra onde lhe aprovê Guia-me, Senhor, pra onde lhe aprovê Calo meu querer pra ouvir o que Deus quer Barco a vela solto pelo mar Vou pra onde o vento do Senhor levar Eu calo meu querer pra ouvir o que Deus quer Barco a vela solto pelo mar Barco a vela solto pelo mar Barco a vela solto pelo mar